Já que era pra fazer um carro todo polêmico, a Chevrolet do Brasil não economizou na polêmica envolvendo o motor 1.0, é um Ecotec, a especificação dele na Europa era o B10XFL, ó, pra você que não sabe inglês agora eu gastei. Esse motor era utilizado numa gama de produtos da Opel, né, Corsa, nosso, pra quem teve aqui, como é o meu caso, o saudoso Corsa, o Adan, que andava pra caramba na Europa, tinha alguns dados, algumas especificações abaixo do que é vendido aqui no Brasil, dados específicos do motor, é 1.03 cilindros, você observa aqui claramente até as bobinas individuais pra cada cilindro, 999 cilindradas, 10,5 a taxa de compressão, são 4 válvulas por cilindro, 2 de admissão e 2 de escape, ele tem um comando duplo com correia dentada, variação no comando tanto na admissão quanto no escape, E de acordo com a Chevrolet, ele tem diâmetro de 74 e curso 77.4, quase 77.5, potência máxima de 116 cavalos em ambos os combustíveis a 5.500 giros, E o torque muda, 16,8 no etanol, 16,3 na gasolina, a 2.000 giros, quer dizer, é um torque que vem relativamente tarde, algumas outras marcas têm oferecido carros turbo, cujo torque acaba se apresentando aí já com mil, mil e poucas rotações, É um dos motivos pelos quais o Onix, ele tem uma saída um pouco lenta, né, mas depois que embala, aí realmente é um carro que desempenha barbaridade. Baita de um motor, digo, é mais uma vez, né, a gente tem falado, parece que os motores em termos de performance, Não dá pra gente reclamar muito dos motores mais novos, inclusive esses com downsizing que nós temos visto, né, Só pra recordar, o do Kwid, nós avaliamos muito bem, o do Argo merece umas melhorias e com essas melhorias vai ficar excelente, E esse aqui é estado da arte, talvez seja exagero dizer isso, né, uma injeçãozinha direta no futuro, Se bem que nesse país onde o combustível é tenebroso, é complicado, gente, no Brasil é bastante complicado. Aí você observa aqui mais um caso onde existe uma longa, mas é uma longa tomada de ar, Você não vai conseguir ver, mas ela desce e a tomada vem até aqui, deixa eu apontar meu dedo, Ela vem até aqui, aqui que o ar é captado, então você vê que toda essa curva, Sempre quando você utiliza curvas mais longas, você está objetivando enaltecer o torque. Tá aí, B10XFL, Chevrolet Onix Plus, LTZ 1.0 automático sobrealimentado, tremendo motor.